As reformas democráticas do primeiro-ministro da Etiópia, conhecido como Obama de África, puseram em causa os monopólios económicos e políticos que dominavam o país há décadas. As reformas foram elogiadas pela ONU, mas não evitaram uma vaga de violência interétnica. 3 milhões de pessoas foram obrigadas a abandonar as casas, 2 terços dos deslocados fugiram dos conflitos, os restantes fogem das cheias e da seca. Quase 8 milhões de pessoas precisam de ajuda alimentar. O campo de Koloji, na vizinha Somália, acolhe 80 mil pessoas, sobretudo somalis e etiupes da região de Oromia. Todos os dias chegam novas famílias. Há pessoas que vivem no campo há mais de um ano. Vim para aqui há um ano e três meses. Em Oromia tinha duas lojas, vendia roupa e comida. Aqui vivemos numa pequena cabana. Estamos a sofrer muito. Água e saneamento básico são algumas das necessidades urgentes. A Agência Internacional para as Migrações das Nações Unidas, com o apoio da Ajuda Humanitária da União Europeia, construiu sanitas e duches e informa a população sobre a importância da higiene. Treinámos 16 promotores de higiene. Selecionámos as pessoas e cada uma vai treinar 30 mulheres. Eles ensinam ações de prevenção e, depois da formação, fazem o acompanhamento em casa de cada mulher. Aprendi a lavar as mãos de forma adequada, especialmente antes de cozinhar. Aprendi a lavar os pratos, a comer a comida quando está quente e, depois, a tapar os restos. Todas as semanas, os trabalhadores da Agência Internacional para as Migrações andam de porta em porta para ajudar as pessoas a pôr em prática as regras de higiene. Uma das coisas que se aprende é separar a água potável da água que não pode ser ingerida. O Comissário Europeu para a Ajuda Humanitária visitou o campo de Cológia em dezembro e anunciou um pacote de ajudas de 89 milhões de euros para o período 2018-2019. Temos de nos centrar em projetos específicos. Damos dinheiro e cupons porque, para nós, é a forma mais eficiente de tornar as pessoas autónomas e dar-lhes dignidade nestas circunstâncias tão difíceis. A Etiópia atravessa mudanças políticas muito profundas. A União Europeia está aqui para apoiar essas grandes reformas nesta ilha estável, nesta região. Há 600 sítios para pessoas deslocadas na Etiópia. A maioria nem sequer pode ser apelidada de campo. A Euronews esteve na aldeia de Deder, na região de Oromia, onde vivem 8 mil pessoas deslocadas. Algumas vivem lado a lado com a população local, outras em edifícios requisitados para dar resposta à crise humanitária. A cada dois meses, os trabalhadores da Agência Internacional para as Migrações recolhem dados sobre os sítios onde vivem as pessoas deslocadas. Um dos locais acolhe 200 famílias há um ano e meio. O número de pessoas está a aumentar. Nasceram aqui 150 crianças. Veja como dormimos. No chão de cimento, não temos roupa. As necessidades aumentam, mas recebemos muito pouco. Não é fácil conhecer o número exato de pessoas deslocadas. A idade, a atividade e as condições de vida de cada um. A Agência Internacional para as Migrações organizou uma rede de operadores que recolhem dados que são depois inseridos numa base de dados. A base de dados contém informação sobre as necessidades básicas das pessoas deslocadas, o que facilita a coordenação da intervenção das ONG e das agências da ONU e do governo, o que torna a ajuda mais eficaz. Apesar de colaborarem com o novo governo etíope, as agências internacionais querem ter uma avaliação independente das necessidades das pessoas deslocadas para evitar que sejam pressionadas a voltar para zonas inseguras.